A New Life FM informa, este programa é de total responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, a rádio New Life FM apresenta Conexão de Valor, Conexão de Valor. Apresentação Vasquinho Gama e Vanderlei de Souza. Um programa para valorizar e reconhecer pessoas que contribuíram e contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade. Conexão de Valor. É isso aí? É isso aí, valendo. Bem, amigos do programa Conexão de Valor, sejam bem-vindos ao nosso programa número quarenta e quatro, Argel. É isso aí. Quarenta e quatro, quarenta e quatro programas aqui já, Argel. Olha que coisa linda. Legal, sejam bem-vindos. Edinho, como o tempo passa, né Edinho? Passa rápido, passa rápido. O tempo passa, o tempo voa. Eu lembro que no antes do primeiro programa, nós fazíamos uma conta lá na associação, porque nós queremos convidar todos os associados para estar conosco. É verdade, é verdade. E fizemos a conta de quatro programas por mês, quantos programas seriam necessários para trazer todos os associados. E olha que já vão, se vão nove meses de programa. Nove meses de programa. Nove meses de programa. Edinho, Edinho, meu grande parceiro. Edinho, vê se você consegue pegar o link. O link já manda para nós aqui, por favor. Lá, vamos lá, vamos lá. Por favorico, né? Porque aí já compartilhamos aí com a galera, já pedimos para o pessoal sair acompanhando, né Edinho? Isso aí, isso aí. Já estou pegando aqui, estou mandando aqui para listas, que daí o pessoal já começa a curtir ali, compartilhar e vai daqui, vai dali. Você mandando o link, eu já encaminho também aqui. Oi, bota aqui. Edinho, tem tanta coisa bacana para falar hoje, hein? Estou bem animado, hein? Tem muita coisa legal para falar. Muita coisa boa para falar. E eu acho que é o seguinte, é uma grande benção, isso aí mesmo. Vamos lá, isso aqui, um, dois, três, programa conexão de valor, peraí que eu estou fazendo um teste aqui, vai daqui, vai dali, pá. Você já mandou aqui, Edinho, não, né? Ainda não, estou pegando aqui no, no Facebook. Opa, peraí, deixa eu tirar um negócio aqui, fiz errado, é isso aí, vou apagar aqui. Ok, ok, já, já, você vai estar recebendo aí, ó. Isso aí. No seu, no seu, no seu celular, aqui na Rádio Life, programa conexão de valor, né? Isso aí, Vasquinho, dia seis de fevereiro de dois mil e vinte, primeiro programa do mês de fevereiro. É isso aí, Edinho. Já disparou? Já disparou o link? Ainda não, ainda não. O David vai compartilhar conosco aqui. David Morales, nosso técnico aqui na Rádio New Life. Já está chegando e fazendo todo o trabalho aqui para que você receba aí o sinal da Rádio New Life oitenta e sete vírgula cinco FM, mas também possa estar participando, interagindo conosco aqui no programa Conexão de Valor, uma realização da Associação Comercial de Carabaguiba. É isso aí. A gente vai fazendo o programa, vai pegando uns trejeitos de de... Vai, vai, vai querendo imitar um os apresentadores mais famosos, né? É verdade, eu venho pra cá assistindo, ouvindo a Jovem Pan, né? E eu ouço o programa no, o Pingo nos Is, e as pessoas vão falando coisas e tal, eu vou lá pra Band, escuto outro programa, vou pra CBN, escuto outro, tal, tal, tal. É. Então a gente vai pegando um jeitão com essa coisa aí, né, Edinho? Vai pegando sim, vai pegando sim. Vamos lá, o David tá liberando ali pra nós, David? Tá liberando ali pra nós. Tá chegando, tá chegando. Mais um minutinho. Vamos descontar esse minutinho depois, vamos ficar até as oito e cinco, viu, David? Nove e cinco. Até as nove e cinco, isso. Vamos lá, aguardando o sinal aqui liberado pra poder transmitir, transmitir não, compartilhar, que fala, né, Edinho? Compartilhar. Compartilhar. Tá dando aí pra você? Tá caminhando? Legal. Ainda não, ainda não, mas já a gente recebe aqui. Vamos lá, eu vou fazendo as leituras aqui, tá bom? Vamos iniciar. Este programa é uma realização da ACE, Associação Comercial de Carapuíba, que há trinta e um anos cumpre sua missão, preservando seus valores em defesa do livre comércio, respeito ao consumidor e o estímulo ao comércio local. E estimular o consumo no comércio local é uma demonstração de respeito e consideração com a nossa cidade. Afinal, quando compramos produtos e serviços aqui, contribuímos no desenvolvimento de Carapuíba, gerando oportunidades, novos postos de emprego e aumento na arrecadação de impostos. Isso. aumentando a arrecadação da cidade, fará com que os serviços públicos nos sejam prestados com maior qualidade, com melhor qualidade. Melhor qualidade, ou seja, você cidadão, você morador, residente, munícipe, empresário, profissional, liberal, desempregado, estudante, líder comunitário, líder religioso, você que está aí nos ouvindo, seguindo, assistindo, o que que acontece? Por que que nós batemos nessa tecla? Estimular o comércio local. Compre no comércio de Carapuíba. Porque comprando aqui e pedindo a sua nota fiscal, automaticamente, essa receita, os impostos que estão embutidos no produto ou no serviço que você está comprando, acabam sendo revertidos parcialmente para a nossa cidade. Entrando dinheiro para a nossa cidade, será possível ter condições de prestar um serviço público melhor. Edinho, não fui eu que inventei isso. Não. Não foi a associação comercial que inventou. Nós só estamos repetidamente falando sobre isso para que você tome consciência. Se você quer uma cidade melhor, faça a sua parte também. É isso aí. Compre no comércio de Carapuíba e colabore no desenvolvimento da nossa cidade. É. Pronto, não tem como fugir disso, Edinho. Não, não tem não, Vasquinho e tanto o consumidor quanto o comerciante devem solicitar a nota e deve fornecer essa nota que é de grande importância para o crescimento da cidade. Com certeza, pronto. Tadinho, tá Vasquinho, mas você enche as paciências da gente falando isso. Então tá bom, se eu tô enchendo as paciências, por favor, aproveite isso, se livre de mim. É, compre no comércio de Carapuíba e ajude a nossa cidade. Né, Edinho? É isso aí, perfeitamente. Desculpa, eu não posso falar só o que as pessoas gostam de ouvir. Nós temos que puxar um pouquinho a brasa para a nossa sardinha aqui de Carapuíba, porque se a cidade não tem uma condição boa hoje de prestar um serviço do jeito que você gostaria, a exemplo da cidade de Barueri, de Osasco, essa coisa toda, é, até Cotia, né? Itapevi melhorou muito também, né, Edinho? Itapevi. Itapevi tá bombando. E há cinco anos atrás, Itapevi não era nada. Cajamar, uma cidade aqui do lado de Santana e Parnaíba, polvilho ali, Cajamar está aumentando muito a arrecadação, por quê? Está havendo política pública de incentivo à industrialização, criação de polos comerciais e industriais, empresas se instalam na cidade, geram emprego, aumentam a arrecadação, a cidade desenvolve, pronto. É isso. É simples, só basta ter visão e enxergar um pouco além do que a gente está vendo, né, Edinho? É isso aí, Vasquinho. Pensar no amanhã. Edinho, compartilha aqui com a galera, já tem um pessoal seguindo, assistindo. Bacana. O Sandro Bezerra já está assistindo, a Edith Melo Cipriano, parabéns, parabéns. O Mariano, professor Mariano Tanaka, boa noite, amigos Vasquinho Weather, muito boa noite. Boa noite, professor Mariano. Grande parceiro, professor Mariano. Sandro Bezerra, nosso grande irmão também. Forte abraço a todos, pedimos pra que você curta, comente e compartilhe o programa com as pessoas que você achar que deve, tá bom? Perfeitamente. Vamos lá, Edinho, quais são as boas aí? Vamos lá, Vasquinho, dia seis de fevereiro de dois mil e vinte, quadragésimo quarto programa Conexão de Valor e hoje comemora-se também o dia do agente de defesa ambiental, Vasquinho. Como que é isso aí? Dia do agente ambiental? Dia do agente ambiental de defesa. Ou seja, que coisa bacana, hein? É, agora há pouco tempo aquelas queimadas na Austrália que devastaram a parte das florestas australianas que, infelizmente, a gente fica com o coração partido, mas aqui pertinho de nós também tivemos muitas, muitas queimadas. Aqui no Brasil, com certeza. Enfim. Esses tempos atrás aí quase acabou tudo, hein, rapaz? É, a gente que gosta da natureza e depende da natureza. Principalmente depende da natureza, fica com o coração partido. Dia dois, seis de fevereiro de dois mil e vinte, também se comemora o aniversário do vocalista dos Guns N' Roses. Tem uma música, tem uma música do Guns N' Roses aí, pra gente saber quem é? Você que tem mais de, você que tem mais de trinta, trinta e cinco, quarenta anos, aniversário do vocalista? Exo Rose. Exo Rose. Nasceu em mil novecentos e sessenta e dois, completando mais uma primavera. Caramba, e quanta gente importante aí, Edinho. É, isso aí. E também aniversário da atriz brasileira, Cláudia Orrana, que nasceu em seis de fevereiro de sessenta e três. Eu lembro dessa Cláudia Orrana, ela fez a Vampi. Sim, a novela que ela é uma vampira. Muita gente não vai lembrar dessa novela. Ô, você vampirona, sai pra lá, salafrária. Nós estamos aqui de Beto Carneiro. Muita gente não vai lembrar dessa novela, viu, você? E nem do Bento Carneiro, que eu acabei de imitar aqui agora, né? Esse seria, olha, bons tempos do humor brasileiro, viu? Esse som aí que tá no fundo é do Ganser Roses. Ganser Roses. Como curiosidade, ele foi convidado a participar de uma turnê como vocalista do ECDC, grande banda de rock, enfim, aos roqueiros de plantão que conhecem muito melhor que eu. Certo. Aí algumas dicas. Ô, Edinho, agora fala uma coisa, estamos falando aí de rock, heavy song, Ganser Roses e tal. O que tem a ver isso com o programa Conexão de Valor? Você pode explicar pra mim o que tem a ver, Edinho? Ah, tem a ver, tem a ver muita coisa, Vasquinho. Tem. Porque com certeza essas duas pessoas a qual citamos começaram de baixo, foram pessoas guerreiras que lutaram pra vencer na vida. É verdade. Cada uma no seu ramo de atividade, assim como os associados, cada empresa que foi constituída, né, Vasquinho? É verdade. Então, todo mundo luta de uma forma pra conquistar algo na vida. Exatamente. O que tem a ver a banda de rock, né, Ganser Roses, né, o que significa guerra ou rosas, né? Armas ou rosas, né? Armas ou rosas, é, guerra seria war, né? Isso, cara. Então aí, ó, olha só, o que tem a ver com o empreendedorismo? Tem tudo a ver, sabe por quê? Uma banda de rock, ela é composta de músicos, pessoas, elementos e um dia essa banda que é famosa mundialmente, ela nasceu no coração de uma pessoa comum, como qualquer um de nós. A pessoa acreditou, perseverou, buscou conhecimento para compor músicas, letras, melodias. Um contrabaixista foi motivado, um baterista foi, um violonista, um guitarrista, um vocalista. Era tudo um sonho, tudo um sonho. E essa banda se tornou a maior banda dos anos 90 e 2000. É isso aí, não é? Então o empreendedorismo está até numa banda de rock, que pode estar começando hoje, pode ser um sonho hoje e pode se tornar a maior banda dos últimos tempos, mundialmente falando. É isso aí. Perfeitamente. empreendedorismo cabe em todo lugar, em todas as circunstâncias, certo Edinho? Certo Vasquinha, aproveitando aqui para dar um boa noite para Verônica Valentim. Boa noite. Um beijo Verô, te amo, Júlia Valentim, Manuela Valentim, nossa ó, super fã Manuela viu? Manu, um beijo Manu. Marco Aurélio Oliveira, abraços meu irmão Edinho, Ana Rocha, Alexandre, boa noite meninos, ótimo programa. Boa noite queridos, a dona Aldenira Valentim. Minha sogra. A sua sogra, manda banana, manda banana. Ô, não faça isso pra minha sogra. Pra sogra, a gente manda banana. É brincadeira, dona Aldenira, assim. Dani Russo a caminho de casa e o Carlos Eduardo, meu primo lá de Ourinhos também está assistindo, tá vendo a audiência? Ô, audiência Ourinhos no circuito aí. É, meu irmão, é isso aí. Amém, amém. Sejam bem-vindos. Pedimos para que você faça o seguinte agora que está nos acompanhando, nesse momento treze, quatorze, dezoito pessoas nos acompanhando, compartilhe o programa assim, ó, tum, seleciona aí uma meia dúzia de pessoas, manda lá pro pessoal assistir também, tá bom? Isso, bacana. Bacana Edinho, vamos pra frente? Vamos pra frente. Qual o momento agora? O tema do dia? Tema do dia, Vasquinho. Vamos lá, teve dia, aquele momentinho que a gente põe um sonzinho bacana ali e tal, o tema do dia hoje é o seguinte, líder versus chefe. Líder versus chefe. Enquanto o chefe impõe, o líder conquista. Enquanto o chefe atrai puxa sacos e interesseiros, o líder atrai seguidores voluntários. Enquanto o chefe é truculento, o líder surpreende pela paciência. Enquanto o chefe visa somente aos números, o líder inspira aqueles que fazem os números ficarem em segundo plano. O chefe encerra o assunto. O líder argumenta com inteligência. O chefe segue a pauta da reunião. O líder é sensível para alterar o roteiro quando necessário. O chefe não reconhece o valor de outros líderes. Já o líder é humilde para aprender com quem provou o seu valor com resultados. O chefe alcança resultados limitados. O líder faz crescer sem limites tudo aquilo em que coloca as mãos. Não tem um líder? Seja você, esse líder que você deseja. Programa Conexão de Valor. para você, empreendedor. Sabe quando você lê isso aí, eu fico imaginando aquela cena, né? O chefe indicando, mandando ir e o líder ajudando a puxar o caminhão, né? É, com certeza. É a grande diferença. É essa a ideia. Sejam bem-vindos. Esse programa é para você, empreendedor, empresário, pequeno, médio, grande, cisco, empresário, MEI, profissional, liberal. É para você que realiza. Você que coloca em risco o seu capital sem ter a certeza de que tirar o retorno, de que terá o retorno. Sejam bem-vindos. O Vava, mandando abraço. Vava, lá da Prime, assistência funerária. A melhor funerária de Carapicuíba junto com a Sofa e a São Paulo. É verdade. O Prime, o Vava, o Vava fez aniversário agora, esses dias atrás. Dia 3 de fevereiro. Não vou falar a idade dele não, mas é boa gente, esse menino. Esse é, viu? O Vava, você é de um ramo de segmento, né? Mexe com assistência funerária, que eu jamais vou querer ganhar um presente que você produz. De vez em quando ele faz umas promoções, mas eu não participo não. O cara vende caixão, caramba. O que eu vou querer caixão? E aí um dia ele falou, Vasquinho, no seu aniversário eu vou te dar um presente assim, que eu gosto de mexer. Falei, ah não, caixão não. A última vez que ele fez uma promoção, Vasquinho, ele postou uma foto e disse que para participar da promoção era só mandar a frase, tô dentro. Eu disse, tô foda. Meu Deus, meu Deus. Boa noite, doutor Jovino. Boa noite, doutor Jovino. Seja bem-vindo, meu caro. Nosso diretor administrativo lá na associação. Isso, nosso diretor social. É, social. Social. A dona Aldenina tá falando assim, eu quero que você me manda um beijo, papai. Ah, é a Manu que tá pedindo um beijo. Manu, meu amor, um beijo, te amo. É isso aí. Então seja, seja um líder nos seus negócios. É isso aí. Não seja apenas o chefe que manda, né, Edinho? Não, aí, aí o pessoal não gosta de acompanhar, né? É, é. Aquele que orienta, aquele que é sábio. Ensina. Ensina. Que vai ali com jeitinho. Aí, todo mundo apoia. Vasquinho, vamos apresentar aqui? Vamos. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos apresentar o entrevistado da noite. Quem é o entrevistado da noite? Que eu não tô vendo ninguém além de eu e você. Ah, então vamos falar sobre ele agora. Ele é nascido em Bela Vista do Paraíso, no norte do estado do Paraná. É eu? É você. Você vai entrevistar eu hoje? Inclusive, eu quero fazer menção à sua cidade natal. Ô, cidade maravilhosa. Rapaz, você vai entrevistar eu? Vou fazer umas perguntas pra você hoje, Vasquinho. Tá bom. Nascido no norte do estado do Paraná, mudou-se para Carapicuíba com sua família em 1979, aos 12 anos de idade. É verdade. Ele é associado da ASSE desde 8 de abril de 97, há quase 23 anos. Meu Deus. Proprietário da imobiliária Bom Tempo e hoje está presidente da Associação Comercial de Carapicuíba. Seja muito bem-vindo, meu amigo Vasquinho Gama. Opa, muito obrigado pela oportunidade, hein, Super Gêmeos. Bacana, bacana. Eu não sabia que você ia fazer essa brincadeira comigo aqui. Não, a gente precisa desse tempo aproveitar que você está aqui em todos os programas. É verdade. Pra gente falar um pouquinho de mercado imobiliário, falar um pouquinho da tua história. Bacana. Pra você incentivar aquele que está começando hoje. Opa. Pra você relembrar alguma coisa daquele amigo de velha caminhada que, de repente, esqueceu alguma história atrás. É verdade. Eu tenho certeza que muita gente que conhece a Bom Tempo imobiliária se inspira em você, Vasquinho. Amém. Nesse momento, quase 30 pessoas nos acompanhando ao vivo. Que bacana. Muito obrigado. Curta. Muito obrigado, gente. Comente e compartilhe. Vamos lá, Éder. Obrigado pela oportunidade. E pode perguntar o que quiser aí, meu irmão, que nós vamos pra frente aí. Ô, bacana. Hora que for o momento, né? Tá bom. Vasquinho, normalmente, diz que o mês de janeiro é um mês parado. O Brasil tem aquela cultura de que começa só depois do carnaval. Nós não cremos nisso? Não mesmo. Mas existe essa cultura, né? Eu quero saber pro ramo imobiliário, como que é o mês de janeiro? Edinho, vou ser sincero pra você. Pras imobiliárias que tem bons produtos, preço de imóveis, preços praticáveis, né? Imóveis com documento, imóveis bons, né? Aham. Eu digo que o mês de janeiro é um dos melhores meses, Éder. Bacana. Por quê? Porque é o ano, é o intervalo entre férias de escolares, né? Férias escolar. E os pais acabam fazendo aquela logística. Vão me mudar pra ali, vão me mudar pra cá. E o mês de janeiro, como de costume, é um mês excelente para o mercado imobiliário, né? Bacana. Tanto pra procura de locação, quanto venda, Edinho. Olha, que legal. Então quer dizer que o pessoal se programa pra mudar nessa época, aproveitando férias escolares, enfim, férias do trabalho e tudo mais. Certo. Ah, legal. E Vasquinho, do ano passado pra cá, no ano de 2019, o que você sentiu no mercado imobiliário? Olha, Edinho, reagiu. Reagiu, sim. E na verdade é o seguinte, o povo, a população, nós aqui embaixo, no pé da pirâmide, né? Que representamos na economia, tem aquela pirâmide, formado triangular. A base maior aqui é a classe operária, a classe trabalha, o micro, pequeno, empresário, o empresário, pessoas que geram empregos e os empregados também. O pessoal está mais otimista, o povo está mais otimista, acreditando que algumas medidas que estão sendo tomadas, de corte do gasto público, isso é importante, né? Tem que haver. Reforma na Previdência também, reforma trabalhista pra que exista um equilíbrio, um diálogo maior entre o empregador e o empregado. Porque a lei que vinha doutrinando essa matéria, que vinha estabelecendo a regra, ela defendia muito, favorecia muito ao empregado, né? O empregado. E na verdade ele tem direitos, é bacana. Mas o empregador, a pessoa que quer contratar, ela tem que ser desonerada. Tem que tirar um pouco das costas do empregado, obrigações que o governo coloca. Por exemplo, o empregado, o empregador, o dono da empresa, ele contrata um funcionário ali por R$ 1.200, mas no fechamento do mês ele paga R$ 2.200. Então é assim, e essa situação, o empregador, o empresário, ele não tem férias de 30 dias, né? Ele não tira. Não tem um empresário na face da terra, pequeno empresário, que tire 30 dias de férias. E quando ele tira 30 dias de férias, ele não tem mais um terço de férias pra receber. E o empregado tem. Então são desequilíbrios que tem que haver aí uma equação. E o governo atual, ele tem tido coragem de mexer em coisas que estão, é assim, muito importantes. Então eu vejo com bons olhos, eu particularmente penso que estamos no caminho certo. O governo federal tem aí pessoas estratégicas, né? Cada um na sua área, na justiça, pessoa competente, na economia, pessoa competente, no turismo, pessoa que conhece, né? Eu tava ouvindo agora na rádio, o Brasil pelo segundo ano vai participar do maior evento internacional de piscicultores, ou seja, as pessoas que fazem o cultivo de peixe, né? No nosso país vão ter oportunidade de expor, pra poder exportar. Então eu penso que estão... Existem erros, existem falhas? Sim, como todo governo. Mas o número de acertos discretos, discretos, porém verdadeiros. Não são acertos mascarados, como lá atrás faziam assim, ah, tá tudo bem, tá tudo ótimo e nada. Tavam jogando os números embaixo do tapete. Exatamente. E escondendo de nós a verdade. Eu prefiro uma verdade amarga do que uma mentira doce, Adinho. A mentira vai te levar pro buraco. Mas o mercado imobiliário, voltando a pergunta, está em evolução, a construção civil está aquecida, o que significa o quê? Que o consumidor voltou a acreditar que ele vai ter emprego sim e a empresa que tem como contratado não não vai fechar. Ele vai manter esse emprego dele e isso é muito bom. A confiança no país está aumentando, Adinho. Ah, eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida disso. E um assunto que, pelo que você estava comentando aí, um assunto que nós já falamos na semana passada, mas eu gostaria de falar com você novamente. Pode falar. Lá no Aconteceu Virou Manchete, no site da Associação Comercial de Carapicuíba, nas notícias, nós temos uma notícia lá que 10 milhões de empresas abrirão as portas mais facilmente, né? Sim. A dispensa total de licença e alvaraz de funcionamento para 289 tipos de atividades econômicas de baixo risco beneficiará 10 milhões de empresas no país. Certo. Diz o secretário especial da desburocratização, gestão e governo digital do Ministério da Economia, Paulo Webel, e segundo ele, o fim da exigência impulsionará o ambiente de negócios no país e permitirá o governo concentrar a fiscalização nas atividades de médio e alto risco. Ah, na semana passada nós conversamos sobre isso, acredito que o Roderley estava presente lá na Associa, tinha mais pessoas. Isso é bom em termos, mas em outras partes também não tão, né Vasquinho? Pensando, nós até comentamos, nós até comentamos sobre isso, por exemplo, o comércio informal que tem aqui num bairro chamado Coab, aqui em Carapicuíba, né? Vamos transportar essa decisão federal, trazer aqui para o nosso município. É o mesmo que chegar aqui para o comércio que existe na Coab há mais de 20 anos, né, Tim? Aquele comércio nas garagens, aquela coisa toda. As garagens que foram construídas em terreno da Coab, então ninguém é proprietário daquilo, né? É assim, o que acontece? Com esse decreto 881-2020, foi recente, né? O presidente da república disse assim, não mexam com ninguém que está ali nas garagens no comércio da Coab. Estou pegando como exemplo, para vocês entenderem a ilustração. Por quê? Se essa pessoa está trabalhando, vendendo ali um arroz, um pão, uma bebida, alguma coisa, ela está tendo sustento para ela e para a família dela. Isso aí. Então deixa ela ali, que ela está ganhando o dinheirinho dela. E o mesmo decreto proíbe qualquer prefeitura ou polícia de lacrar estabelecimentos dessa natureza. Ok. Né? Então o presidente com isso, ele está querendo o quê? Ele está estancando a possibilidade de aumentar o índice de desemprego no Brasil, que hoje passa de 12 milhões, né? Mas já foi 14 milhões. Quando o atual presidente assumiu tinha 14 milhões de desempregados, hoje temos 2 milhões a menos, né? Em um ano aí, né, Edinho? Em um ano. Em um ano. Então o que acontece? Tem o lado positivo de não aumentar o desemprego. De outro lado, Edinho, para o município, se o município, pegando o mesmo bairro da Coab aqui, que é um bairro que tem a maior concentração de comércio ilegal, que a gente fala, né? Ilegal porque não tem a legalidade, tá bom? Não é que é criminoso, não. É que a pessoa não tem ali a documentação. Uma documentação, uma alvará da prefeitura, uma licença de funcionamento, uma planta aprovada, um CNPJ, uma inscrição estadual, né? Isso aí. A maioria não tem. Então o que acontece? Tira do poder municipal o direito de legislar em cima daquilo. E se a prefeitura fosse ali na Coab, isso é uma história antiga, que são mais de 3 mil estabelecimentos comerciais ali. Conheço bem lá. Conheço, eu também conheço bem, morei na Coab também. O que acontece? Se a prefeitura fica ali impedida de ir até aquele estabelecimento pra falar, olha, você vai ter uma licença, você vai ajudar a pagar com uma taxinha. Porque a coleta de lixo que passa lá na frente desse estabelecimento, ela custa, né? O serviço público ali custa, tudo custa. Então se a prefeitura não pode ir lá cobrar uma taxinha dessa pessoa, prejudica aqui também os cofres municipais. Então assim, tem os dois lados. O presidente teve uma visão macro pra não aumentar o desemprego, mas de outro lado, as prefeituras, os municípios são um pouco que tolidos de inibir o avanço do comércio informal. Isso é perigoso também, né? Mas tem que haver equilíbrio, tem que haver bom senso, Edinho. O momento é o seguinte, vamos cooperar pra que o número maior de pessoas estejam empregadas. A hora que tiver melhor, o país estiver melhor, o ritmo da economia estiver melhor, aí a prefeitura volta a falar sobre isso pra ir lá cobrar uma taxinha. Afinal de contas, essa pessoa que comercializa produtos e serviços aqui nesses bairros que não têm legalidade, elas estão ganhando dinheiro, de alguma maneira. Às vezes gerando até emprego. Gerando até emprego. Então se você regulariza, fica bom até pra ela, porque muitas vezes ela deseja isso. O que ela não tem é a oportunidade de fazer. E ela colaborando um pouquinho ali, a arrecadação da cidade melhora e a prestação do serviço pra todos melhora. Então eu sou a favor da regularização do comércio ilegal, sim, seja na Coab, seja no Calçadão, seja camelódromo, seja o que for. Tem que ter o reconhecimento do poder público municipal, sim. E tem que haver também fiscalização sobre a origem e procedência dos produtos que são comercializados, Edinho. Bacana, tá aí a opinião do Vasquinho. Você também que está nos ouvindo, mande pra cá a sua opinião. Nós vamos estar compartilhando, lendo aqui. Esse é um programa de informações, né, Vasquinho? É isso aí. E aproveitando o gancho da formalidade das pequenas empresas, o app MEI do governo federal tem uma nova versão. A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil disponibilizou a nova versão do app MEI na loja do governo do Brasil. E essa versão promove a atualização tecnológica do aplicativo mantendo as mesmas funcionalidades da versão anterior. Olha aí! Então, aí, eu já baixei Vasquinho, já fiz essa atualização. O aplicativo do MEI, né? O aplicativo do MEI funciona bastante. Então, você, pequeno empreendedor, que tenha o seu CNPJ, baixa o aplicativo, fica muito mais fácil, tá bom? E o MEI é bacana, que tem um limite de faturamento. Você paga R$50,00 por mês e você tem o seu CNPJ. Aí você pode prestar serviços e tal. É bem bacana, viu? Bem bacana. E através dele também você pode obter informações gerais sobre conceitos, formalização e também obrigações acessórias. Bacana, Edinho. Mais informações você pode verificar no site da Receita Federal. É isso aí. Né, Edinho? Isso aí. Bacana, Edinho. Bacana essa informação. Vamos lá. Outra notícia aqui que aconteceu que virou manchete. Inadimplência das empresas cai 10,6% em 2019. Olha aí. Olha que coisa bacana. Empresas que estavam passando por dificuldades também, né? No ano de 2019, começaram a acertar as contas lá com seus credores. A empresa tava com dívida aqui, uma coisinha atrasada ali, ela começou a pagar, né? Essa dívida e tirou o seu nome do SPC. Isso aí. Isso é um sinal do quê, Edinho? Isso é um sinal que a economia tá reagindo, né? Edinho, o ser humano, a pessoa física ou a pessoa jurídica, ela só fica com o nome sujo quando ela não tem condições de pagar. É isso aí. Se a pessoa ou a empresa estão tendo condições de pagar, ou seja, a pessoa física está tendo emprego e o empresário tá gerando movimentação, tá faturando, a primeira coisa que a gente faz é ir lá e fazer o quê? Pagar a coisa pra limpar o nome, não é verdade? Isso aí. Então é mais um sinal de que o país está tomando os trilhos do desenvolvimento. Nós não podemos ficar falando de política de esquerda, política de direita, não é hora de falar em política, é hora de falar em desenvolvimento do Brasil. O país tem que voltar para os trilhos do desenvolvimento sem máscaração, sem máscaras, sem esconder números. Eu acho que tá sendo bem acertada a direção que o atual presidente tem dado aí pro país e eu faço votos que tudo dê certo. Afinal, ele foi o escolhido pela maioria. E se o nosso sistema é democrático, é a ele que nós devemos estar aí, ó, direcionando nossas orações pra que Deus dê graça, né? E ele faça o melhor pro nosso país. Não tô defendendo bandeira partidária aqui. Ele foi eleito. Assim como lá atrás orei pra Deus dar graça ao ex-presidente que ficou, é, oito anos lá, presidente Lula, né? E orei três vezes depois quando saiu Lula e entrou aquela mulher lá, né? É, mas Deus vai dando graça e vai mudando o cenário aí, graças a Deus. É isso aí, porque afinal de contas quem está na direção do país são eles, né? É isso aí. E aí fala aqui, ó, complementando a notícia, tá, Edinho? A inadimplência das empresas em todo o país caiu dez vírgula seis por cento dois mil e dezenove. De acordo com os dados nacionais coletados pela Boa Vista, o indicador é um somatório dos principais mecanismos de apontamento de inadimplência empresarial, isto é, cheques devolvidos, títulos protestados e registros de débitos realizados com base no SPC. Mais informações no site da Boa Vista. Olha aí, gente, essa pessoa que tava devendo tá indo lá pagar, se tá indo pagar é que a coisa tá entrando dinheiro, se tá entrando dinheiro tá ficando feliz e vamos pra frente. E vamos pra frente, é isso daí. Bacana, Edinho. Fala pra nós aí, voltando a falar da Bom Tempo Imobiliário, da sua trajetória, nem todos os tempos são de flores, né? Nem todos os tempos são bons, né? Tem dia que amanhece chovendo. Tem dia que amanhece de noite, né? E aí, como fazer pra dar uma reviravolta nessa situação? Porque tem funcionário, tem conta, tem dia pra pagar, mas não tem dia pra receber, né? Edinho, vou ser sincero pra você. A Bom Tempo Imobiliária, a empresa que criei com a minha família, né? Eu digo que a Bom Tempo é uma empresa familiar. Eu, Vasquinho, a Sibeli, meu esposo, o Rafael, meu filho. O Rafael Rodrigues, meu filho, meu sócio hoje na Bom Tempo, ele começou a trabalhar conosco com 13 pra 14 anos de idade. Hoje o Rafael tem aí praticamente 34 anos, entendeu? Então é muita história pra contar. Tem pouca experiência no ramo, né? Não, conhece tudo. Um dos melhores corretores de imóveis que eu conheço na minha cidade é o Rafael, meu filho. Bacana, parabéns, Rafael. Eficiente, correto, honesto, íntegro, técnico, conhece, sabe o que faz. Mas nem sempre tivemos boas notícias, né? Já passamos por dificuldades, né? Já tivemos problemas judiciais, já ficamos devendo em algum momento. Quem não? Já tivemos o nome da empresa protestado em algum momento. Porém, a cada situação de estabilidade, corria e pagava ali uma coisa a outra pra recuperar o crédito pra poder voltar a movimentar. Porque a vida das pessoas é assim, né? Na minha vida pessoal também, já comprei coisa que eu não consegui pagar no dia, depois fui lá pagar com multa, com juros e tal, tal, tal. E o nome vai pro SPC quando você não paga, né, Dinho? E não foi uma ou duas vezes, não. Foram várias vezes. Várias. Porque você, o empreendedor, ele tem planos, ele trabalha com planos, com metas. Em algum momento ele assume compromissos financeiros, imaginando que aquela expectativa de negócios vai acontecer. E de repente o negócio acontece, mas não há tempo, certo? Pra você conseguir honrar um compromisso. Aí você acaba atrasando aquele compromisso. Aí você consegue receber aquilo que você fez, você vai lá e paga e resolve, peça desculpas e limpa seu nome. O grande lance é o seguinte, ter problema não é o problema. O grande problema é você não encarar o seu problema. Isso na vida pessoal e empresarial. Há bom tempo, já passou por várias fases. Há bom tempo, atravessou todas as crises possíveis e imagináveis. Só que houve ali alguns detalhes que fizeram a diferença. Primeiro, nós acreditamos que Deus era conosco ali, Adin. Primeira coisa. fundamental. Segundo, nós perseveramos. Perseveramos em buscar ter o resultado naquilo que nos predispomos a fazer. Tivemos fé, entendeu? Fé. E tivemos algo que alimenta a fé, que é a ação, a atitude. Começávamos a trabalhar cedinho e íamos trabalhar até a noite. Eu e a Sibeli, minha esposa e o Rafael, e nessa época até meu filho Luan também, que hoje mora nos Estados Unidos, entregávamos folheto. Fazíamos panfletinho. Panfletinho, Adin. Dizendo que nós tínhamos terreno para vender, casa para alugar. Íamos na porta da estação e ficávamos entregando folhetinho ali. Até tarde. Até tarde. Eu, a Sibeli e o Rafael, quando o Rafael não podia, porque o Rafael estudava à noite, a Sibeli ia comigo e ficávamos ali. Em nenhum momento nós murmuramos. Em nenhum momento. Lamentamos. Porque sabíamos que aquilo era um aprendizado para Deus nos colocar numa situação muito melhor do que aquela que estávamos vivendo. Então, o empresário, o empreendedor, o profissional liberal, o autônomo, ele tem que ter assim um posicionamento. Eu não estou feliz da maneira com que as coisas estão para mim. Eu tenho que mudar. E mudar é necessário sempre. Então, você ter atitudes diferentes vão te levar certamente a resultados diferentes. Atitude é o que nos leva aonde a gente quer chegar. Então, a Bom Tempo Imobiliário, eu digo para você que é uma herança, é um presente de Deus, Adin. Através da Bom Tempo Imobiliária, comemos, bebemos, vestimos, andamos. Até aqui, o Senhor nos ajudou. Mas trabalhamos muito. Eu, Sibeli, Rafael e todos os nossos funcionários. Porque através da Bom Tempo Imobiliária, outras vidas são abençoadas. Nossos funcionários registrados com seus direitos legais, previstos ali, garantidos. Os nossos colaboradores, que são os corretores que trabalham conosco, todos também são abençoados. Porque Deus manda a bênção lá na Bom Tempo para nós. E é isso. Perseverança, persistência. Perseverança e persistência. E outra. Sabe que momento que a gente deve parar de persistir e de perseverar, Adin? Não. Nunca. Ainda ontem, você me flagrou fazendo um curso lá na Associação Comercial, junto com outros 19 corretores de imóveis, para aprender a mexer no Instagram, que é a mídia social, que alavanca negócios, que alavanca contatos. Não é verdade? É isso aí. Então, o empresário, o pequeno, o autônomo, seja o que for, ele tem que buscar continuamente capacitação, aprendizado, treinamento para evoluir, porque as coisas hoje estão muito rápidas. E nós devemos buscar conhecimento. Agora, uma referência bíblica, né? Diz que o homem erra, o ser humano erra, por falta de conhecimento. Isso mesmo. Está na Bíblia, não fui eu que escrevi. E como cristão, eu acredito em tudo que está na Bíblia. Eu só peço a Deus para eu saber fazer a... digerir aquilo, entender aquilo, para poder colocar em prática. Pronto, está aí. Manual do Fabricante, do céu, da terra e tudo que nele há. Bíblia Sagrada. Busque direção de Deus para os seus negócios, para a sua vida, para todas as áreas que vai dar tudo certo. É isso aí. Aproveitando também, a Bíblia também fala que muitos ouvem, mas não entendem. É. Então, só ouvir também não adianta. Tem que entender, né? E essa pergunta foi justamente, Vasquinho, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir, né? Uma vez que esse programa, pessoal, fica gravado para você assistir na nossa página no YouTube, Ase Carapicuíba, e também no nosso Facebook, Ase Carapicuíba, tá? Porque tem muitas pessoas que eu tenho certeza que estão atravessando fases difíceis e muitas vezes pensam em desistir, né? Não, é verdade. Então, olha aí, pessoal. A fórmula é levantar cedo, trabalhar, planejar e principalmente ter em quem confiar. E eu tenho certeza que todos que estão nos ouvindo têm uma referência, têm Deus à frente para estar confiando e trabalhando. Chega-se ao sucesso. Né, Vasquinho? Ah, Vasquinho, mas o programa está parecendo quase um programa evangelístico, não é isso? Não, não. É que hoje eu estou sendo entrevistado, né, Edinho? É isso aí. Então, eu como cristão que sou, né, empresário, gerador de empregos e tal, eu tenho que falar do que acontece na minha vida. As pessoas, às vezes, veem ali a Bom Tempo Imobiliária, duas unidades, o Vasquinho é sócio do jornal, o Vasquinho é presidente da associação comercial, o Vasquinho aconteceu isso, a esposa do Vasquinho é aquilo. Tudo porque Deus vem nos abençoando, meu irmão. É isso aí. Tudo, 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 tudo. Não tem nada. A família, os negócios, a saúde, tudo, né? É porque Deus é conosco. Pronto, falei. É isso aí. E a partir do momento que nós paramos de olhar em crítica e começamos a agir, quando existe uma ação, as coisas acontecem, a nossa vida também começa a andar pra frente, né, Vasquinho? É, por aí. Então, não adianta olhar pro vizinho. Hoje eu li uma frase que é assim, não se compare ao seu vizinho. É. Se compare a quem você foi ontem. Olha que bacana. É. Então, acho que o bacana é esse aí. Amém. Olha só, Vasquinho, Jefferson Cassundé mandou um boa noite pessoal, forte abraço, programa pra lá de bom, muita informação para a nossa população. Valeu, grande Jefferson Cassundé, muito obrigado pela audiência, grande jornalista, publicitário, empresário. Olha só. Pensa numa pessoa inteligentíssima, esse menino. É gente do rame, Vasquinho. Sou fã dele, sou fã do Jefferson e ele sabe disso. Paulo Kisse, presidente da OAB também, tá mandando um abraço pra nós aqui, parabéns pelo trabalho. Obrigado, doutor Paulo Kisse. Obrigado. Tem mais gente, a Cleusa Alves dando um oi. A dona Maria Elidia Martins mandando parabéns. A Maria Elidia Martins é lá do norte do Paraná. Oh, povo pé vermelho bonito. Minha prima querida, um beijo Maria Elidia, um beijo pra todos vocês. Maria Elidia, próxima vez que o Edinho for pra ir, eu vou também, viu? Eu não sei se você ouviu, mas esse rapaz do meu lado é de Bela Vista do Paraíso. Sou nascido aí do ladinho e tô aqui em Carapicribe há 40 anos só. 40 anos. A Giane Portioli, que atendi hoje, ela lá da Unicesumar, vai te visitar amanhã na Associação Comercial pra fazer uma parceria. Muito obrigado, Giane Portioli. Deus acima de tudo mesmo. Obrigado, Giane. Boa noite. Doutor Estacis falando aqui, excelente testemunho, Vasquinho. Amém. Doutor Estacis, ex-presidente da OAB, foi meu professor de Direito Comercial na Faculdade de Direito, né? É meu amigo pessoal. Pensa num servão de Deus, boa gente. Olha só. Doutor Estacis, te amo, meu irmão. Obrigado pelo carinho aí, viu? Vamos lá, Edinho, o que mais aí? Vamos lá, Vasquinho. Alguns avisos e recados. Prefeitura e Sebrae promovem semana de palestras para microempreendedores. Atenção, repita. Prefeitura e Sebrae promovem semana de palestra para microempreendedores. Olha que bacana, o Sebrae São Paulo, em parceria com a Prefeitura de Caracuíba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, promove a semana do Super MEI, de 10 a 13 de fevereiro, aqui, dentro aqui, do Plaza Shopping, né, Edinho? Isso, nosso associado. Das 13 às 17 horas. A semana é para microempreendedores com CNPJ ativo que desejam saber mais sobre gerenciar o próprio negócio. Olha aí, gente. Conhecimento nunca é demais. O evento acontece no Ganha Tempo de Caracuíba, localizado ali no Plaza Shopping, na Estrada Indestina Vieira 149, na Vila Dirce. As inscrições podem ser realizadas no Sebrae aqui, Caracuíba, localizado no Ganha Tempo ou pelos telefones 4167-6303 ou 4167-6273. É isso, Edinho? É isso mesmo. Então, fiquem atentos. Isso. Outra informação bacana é que a Estácio Caracuíba inicia programa de alfabetização e letramento de jovens e adultos. O que é isso aí, Edinho? Olha só, desde a criação em 2018, esse programa de alfabetização e letramento de jovens e adultos já contou com a participação de mais de 500 alunos. Eu já vou falar das inscrições e já falo do programa. Tá bom, tranquilo. As inscrições podem ser realizadas diretamente na unidade da Estácio Caracuíba e os interessados podem tirar eventuais dúvidas na sala de matrícula da unidade ou na central de atendimento pelos telefones 0800-880-6767 ou 4003-6767. O que é isso? 4003-6767. É isso aí. Mas que, ó, esse programa de responsabilidade social deseja garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos entre homens e mulheres estejam alfabetizados e tenham adquirido conhecimento básico de matemática até 2030. Caramba, Edinho. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, em junho do ano passado, o Brasil registra 11 milhões de analfabetos entre a população de 15 anos ou mais. Lembrando que o analfabeto é a pessoa que não sabe ler e escrever. Isso. Isso mesmo. Muita gente, hein, Edinho? É. 11,3 milhões é quase o número de desempregados que temos no país. É isso aí. Né? E a Estácio Carapicuiva, ela está localizada na Avenida Francisco Pignatari 630, associada da Associação Comercial de Carapicuiva. Exatamente. A Faculdade de Estácio também é a nossa associada. Mais informações no site www.estacio.br barra alfabetizando. É um trabalho social esse, Edinho. É um trabalho social. Bacana, muito bom. É um trabalho social. Tem mais uma informação bacana também. Vamos lá. O Cartão de Todos, mais uma vez, informa que está com um programa de seleção de candidatos a vendas externas. Isso é bom, hein, Edinho? A partir de segunda-feira, às 14 horas, lá na Avenida Celeste 207. Oportunidade de emprego. Oportunidade de emprego. Você deve chegar lá às 14 horas, munido com seus documentos e currículo para entrevista. Tá, o cartão... Eu estou até postando aqui, Edinho. Cartão de Todos. Tem um contato aí? Tem. Cartão de Todos ou para Todos, Edinho? Cartão de Todos. De Todos, né? É, tem um contato sim. Eu vou passar o contato do Jefferson, que é o gerente comercial lá do Cartão de Todos, para que vocês procurem ele. Avenida Celeste, número é, Edinho? 207. 207, ali no centro de Carapicuíba, né? Centro de Carapicuíba. Eu estou colocando aqui, porque se alguém quiser, está vendo, né? Centro de Carapicuíba. Estou colocando aqui o endereço aqui. Tá. Cartão para Todos, é isso aí. Cartão de Todos, oportunidade. Cartão de Todos. Legal, Edinho, o que mais que temos aqui, Edinho? Vamos falar agora também sobre... Você já comentou sobre o curso de ontem de capacitação, né? Verdade. Corretores conectados. 20 corretores? 20 corretores de imóveis conectados, aprendendo a usar, a ferramenta Instagram, para alavancar seus negócios. Foi a última fase, né? Foi a última fase. Terceira e última fase. Terceira e última fase. Lembrando que esse curso, ele teve a realização, foi realizado, pela Associação Comercial de Carapicuíba, para todos os corretores de imóveis de Carapicuíba, associados ou não associados, né? Mas esse curso foi pago pela associação? Não. Quem pagou por esse curso foram os corretores de imóveis interessados. A Associação Comercial, ela realiza, mas ela não patrocina ações que podem estar favorecendo esse ou aquele, tá, Edinho? Isso aí. A Associação patrocina para que as coisas aconteçam. Agora, quando tem o interesse individual, aí as pessoas acabam, tem que pagar para ter a informação. A informação, exatamente. E está sendo uma grande bênção, Edinho. Está sendo uma grande bênção, né? Nossa, muito bom. Resultados já estão aparecendo. É, muito bom, muito bacana. Tá. Você deu uma olhada no impostômetro nos últimos dias, Vasco? Eu dei uma olhada, Edinho, de hoje, antes de vir para cá. O impostômetro, que significa o quê? É uma contabilidade diária, ou seja, em tempo real, que a Associação Comercial de São Paulo, ou seja, a Associação Comercial de São Paulo, ela pega todas as informações de tudo que está gerando no país. Tudo que está sendo gerado no país, né? De impostos. Esses impostos que são depois distribuídos para os estados e municípios. E no dia de hoje, hoje, dia 6 de fevereiro de 2020, o impostômetro de Carapucoíba, ou seja, que está dizendo que entrou até agora para os cofres da cidade de Carapucoíba, é de quanto, Edinho? 30 milhões e 735 mil reais. Repita, Edinho. 30 milhões e 735 mil reais. Lembrando que o orçamento previsto para 2020, da cidade de Carapucoíba, é de 750 milhões. Isso significa, Edinho, que se fôssemos dividir por 10, daria 75, teria que estar, no mês de janeiro, no mínimo 60 milhões. Exatamente. Nós já estamos no dia 6 de fevereiro e só entraram 30. Só 30. Vai faltar dinheiro para alguma coisa. Vai faltar dinheiro. Mas vamos para frente. Estamos aí. O programa Conexão de Valor é de utilidade pública. Trazemos informações sobre o que acontece na nossa cidade. Certo, Edinho? Exatamente. E como nós já falamos aqui, é um programa de utilidade pública, informativo, para falar especificamente da nossa cidade de Carapucoíba. Então, você, se tem dúvidas, se tem comentários a fazer, compartilhe conosco. Verdade. Para estarmos compartilhando com toda a nossa rede. A Gianni Portioli, desculpa, Vasco, está falando aqui que tem o cartão de todos e aprova. A Gianni Portioli, que hoje representa o Instituto, a Universidade Unicesumar. Unicesumar. Estive com ela hoje, Edinho. Ela vai te procurar amanhã na associação para fazer uma parceria, para oferecer desconto para os nossos associados, aquela coisa toda. E eu convidei a Gianni para vir falar da Unicesumar aqui, porque eles são nossos associados. Sim, bacana. Ela vai combinar com você o dia que ela vai participar do programa conosco aqui. Amanhã eu já combino com ela. Ô Gianni, já vou até te falar. No dia do programa que você vier, você vai dar aqui uma bolsa, tá bom? Você vai dar uma bolsa para quem participar do programa conosco. Uma bolsa de 100%. Um sorteio entre os participantes. Um sorteio entre os participantes aqui. Já se prepara aí, tá bom? Fala com o seu coordenador, com o franqueado lá, para a gente fazer um sorteio aqui também. Beleza, Edinho? Isso aí, Vasquinho, Vasquinho. 20 horas e 52 minutos. Estamos caminhando para a reta final do programa Conexão de Valor, número 44. É. Onde pedimos para que você, que está gostando do programa, gostou do programa, para que você siga, acompanhe nossas redes sociais. No Facebook, é ACE Carapicuíba. Né, Edinho? Isso aí. No Instagram, é ACE Carapicuíba também. E no YouTube, é ACE, Associação Comercial de Carapicuíba. É isso, Edinho? Isso. E lá no YouTube, você encontra todos os 44 programas que nós fizemos ao longo desses nove meses. Exatamente. Todos esses programas aqui, são transmitidos ao vivo pela FM, pela rádio, né? New Life FM 87,5. Mas são compartilhados pelo Facebook ao vivo. Mas durante a semana, ou semanas, ou meses, no Facebook também, nós vamos movimentando para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Certo, Edinho, Paulino? Certíssimo, certíssimo. Vasquinho, uma noite muito agradável. Verdade, hein? Obrigado por mais uma vez a companhia aqui. Vamos dar a notícia, mandar um abraço, falar que o Vanderlei de Souza, o nosso âncora, que começou esse programa aqui conosco, esse projeto, né, Edinho? Isso. O Vanderlei, por uma questão logística dos cursos dele, que o Vanderlei é coaching, ele presta consultoria de treinamento, ele fechou dois contratos que implicam de atuação noturna. Diante desse cenário, ele não vai poder estar mais conosco aqui no programa às quintas-feiras, né, Edinho? Isso aí. Mas existe uma expectativa de que a Associação Comercial comece também a gravar programas a partir aí do mês de março, né, Edinho? A partir de março. Lá na Associação Comercial e nós vamos estar transmitindo também pelo Facebook, né, Edinho? Nós estamos estudando aí várias possibilidades. Possibilidades. E vendo novidades, tudo para você associado. Para colaborar com você, com o seu negócio, com a sua empresa, trazendo informações, dicas e oportunidades, né, Edinho? Isso, e visibilidade para a sua empresa também. Visibilidade, esse é o tema. Vasquinho, eu quero aproveitar também e agradecer aí o nosso bate-papo hoje. Hoje você foi também entrevistado aqui. Verdade, obrigado, Edinho. E eu quero aqui falar, deixar uma frase sua, que como todas as pessoas que lutam para crescer na vida, Vasquinho Gama deseja um futuro melhor para sua família, seus colaboradores, nossa cidade e seu povo. Foi aqui que cresceu, gera emprego, renda e paga seus impostos há mais de 23 anos. É isso aí, Vasquinho. Assinado, Vasquinho Gama. Assinado, Vasquinho Gama. Obrigado, Edinho. Super gêmeos. Opa, ativado. Muito obrigado a todos pela audiência. Boa noite. Deus continue abençoando, né, Edinho? Nós agradecemos muito a audiência de vocês. Deus abençoe. Obrigado. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Obrigado. 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 Obrigado.